Boa tarde meus amigos, tudo bem? Mesmo estando na noite? Aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e véi Você já viu algum MC bom? De verdade? Com certeza já Mas você já viu ele apanhar muito, véi Às vezes os MCs bons também apanham A vida é isso, sobe, desce, bate, apanha e é assim que funciona Então hoje a gente separou pra vocês os MCs bons tomando açúcar Eu quero agradecer pela sua presença desde já E dizer que se você já deu like, eu agradeço muito Agora se você quer receber o salve, deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você E com certeza tudo fica tranquilo Cada hora pode ser, você vai assistindo nossos próximos vídeos aí, ó Entendeu? É isso mesmo, bora de vídeo Ó parceiro, vou trazendo na moral Só toquei no pessoal que falaram do pessoal Por isso mesmo eu faço a obra-prima Então não me esqueceu, pessoal Aqui é rima contra rima Não, você sabe que você é um infeliz Aqui não é rima contra rima Desculpa dizer, é só o mestre contra o aprendiz É o mestre contra o aprendiz Você tá ligado? Eu escutei o que esse cara diz É o mestre contra o aprendiz, pelo amor E é hoje que o aluno vai superar o professor Deve ser um maloqueiro Você vai falar isso pra mim que é cristaleiro? Ele fala que o aluno passa o professor Pior aluno que pega a recuperação o ano inteiro Recuperação o ano inteiro Por isso mesmo a ideia é promissora Você já escutaram o xamã? É que o aluno da sede é o terror da professora Demorou, demorou, demorou É o terror da professora, só que a casa nunca treme Você sabe que agora eu vou puxar o meme É engraçado que ele citou vários MCs Só não fiz citar a porra do WM Aê, vocês viram na moral Que eu falei pra fazer rima e não falar de pessoal Por isso mesmo a ideia não sustenta Porque se o papo é de crime O Sid não aguenta Tá tranquilo meu Manu aqui, não vai ter ladarinha Vou matar o tubarão, vou fazer ele virar sardinha Se quer falar do Johnny, vai arrancar teu sangue Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque E fala que ele mostra Tá batendo tudo na hora Isso daqui é cristalha Que o Dorma da casa vai embora É melhor você sair daqui porque hoje é a segunda Esse tomou um chute na cara e ele é seu pé na bunda Ele falou que você vai fazer isso mano Eu acho que ele opou Ele tá no mundo Quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque Agora deu a assassina do policial Porque você sabe mano que eu vi lá do Rio de Janeiro E hoje eu acabo com o tchuguês da Manu Pazini Foi o que? Meu pique é agressividade e entretenimento Em todos os cantos da cidade eu faço conhecimento Porque você sabe que eu tenho argumento Tira minha carna pra foda e eu boto a sua pra dentro E aí tubarão Paga você Paga o pai me faça um vacilão Porque você sabe Nós dominamos hectares Você é o tubarão Mas nós é que ele sente mais Fudeu O ronco da foda e o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde Nessa rima Nas estribeiras Antes de encher o tanque da pálgula Eu fiz o carrete e a geladeira Tá ligado que o bagulho é Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira Com as rimas do salmão E aí 3, 2, 1 E compra a moto primeiro Que a comida não é sujeito homem A verdade dói A vida comprado Qual que é a realidade Daquele que é o motoboy Tá ligado que agora Você já vai voltar frustrado Aqui uns anos Tem vários moleque Que vai fazer o corre Casima do trado E agora você pede pra mim Porque com sempre é da zeta de toca Enche a geladeira Quase madeira E você enche o papo Com ovo na boca Não Você tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na boca Ovo é desse lado E hoje eu maguei Todo galinheiro Você tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar Até de quebrar Não Perante do rap Virou quebradinha Eu vou na raça Da rima faz isso por mim Quando você for Eu vou fazer ao contrário Do que dá pela atitude Do adversário Quando chega a vez De outro MC Cala a boca Para crítica E aprenda a aplaudir Na hora nós aplaudir Mas parceiro Você mata quando você é aplaudir Ganar o bagulhonte Já tá de palhaçada Não passou um dia Já tá dando carteirada Eu tô dando carteirada Mas foi meu título Que você veio jogar na lata Se fosse parceiro Fazia um tempo também Estadual do Magrão Ah não Ele não tem Eu não tenho estadual Mas ano que vem Nós arruma Dois estaduais Sem nacional Não é porra nenhuma E calma calma Que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano nos deu Mas foda-se os picos Tudo bem Se não lá estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto empatamos еня Aí rapaziada Sei efeito Esse estadual na lata Erarin Esse ano é o quê? Mano é louco Quando joga Meta é o topo Enquanto o calque Tá na rima Você só vai passar Se fude Você é um Sobreiro Então pode pá Cortei seu pescoço Figaro fim Figaro vá Então pode pá Eu vou te matar Do se jeito Você é um vacinal Você é um De outro tipo, é pequeno, tem direção Figaro Free, Figaro Fá Tá ligado, não é isso que é little Eu sigo e eu te corto Você sabe, né, Romano Que nós tem pra trocar Pode puxar qualquer assunto Que eu vou revidar Tipo assim, Figaro Só que o clark rimou O Beast Figaro Tá ligado, Romano Você já tá apanhando o basso Tá te matando, lembrado Vou acalmar Figaro, Figaro É evitar com anemia Melhor se comer um figador Figador, figa, figa, figador Cala a boca que eu sou faixa preta Me respeita, Antário O seu flor é hilário A dupla é do futebol Bebeto e Romário Aê, sem maldade Mas tá suave Eu sou preto chique Se é futebol moderno Hoje a dupla é Gabigão e pro Neyri Pode crer, a gente ouviu Mas você é o MC Que mais rima repetiu Então eu vou fazer diferente Que nós deslicha Não é Bebeto e Romário É Pelé e o Garrincha É Pelé e o Garrincha Tá ligado, cê é atleta Calado, cê é um poeta Entendeu? É dupla de futebol? Tipo assim, ó Ele quer ser um Bebeto Cê conversa Quando você quiser ser você mesmo arrombado Aí nós conversa Tá ligado? Porque aqui você é um clone Eu não pago de nada Eu uso só meu nome É o meu que acaba Eu vou desenvolver Porque eu faço rima Real R.A.P Atitude de boy Zero de proceder Você quer me derrubar Eu quero ver você crescer Mas pra quem crescer, meu mano Eu vou rimando É com a rima Que ele manda Que ele tá te esmagando Atitude de boy Cala a boca na parada Não vem ser o Zé Pagão Você é um nerd de quebrada Calado eu sou poeta O calado te assusta Porque o Pelé calado Conseguiu pegar a Xuxa Mas nós é nerd de quebrada Eu sou da tiradente Da onde que o quebrada Não pode ser inteligente Ele é a Xuxa Agora nesse caminho Por isso que a vitória Vai vir só pro batinho Aê Cabo com você Bem-vindo onde vem pra se fuder Onde vem pra se fuder Olha aqui quem quer falar Se de primeiro alguém Vai precisar te conhecer Mas depois tem que dizer Que alguém tem no rap Você tem uma produtora E é somente pelo CEP Aça é bom Alguém vai ter que te conhecer Que hipocrisia Pelas músicas Pelas batalhas Ou pelas poesias É você que escolhe Eu posso botar Pra você entender Que eu boto pra correr Eu conheço você Que cresceu lá na sua humildade E a prima que é por amor Usou o salvador Para me vencer Só que o WM nunca se afeta Quando você manda A sua indireta Esse mano aqui Chupa tanto o salvador Que se ele rasca o saco O M Javes fica careca Tchau Tá bom Ai tá bom Agora você vai do inferno E eu acho que não Você disse que eu fui lá Na sua produtora E você que ignorou Pra gravar comigo E com os ilusões E eu disse que não Sid Sabe que você é Toma Drible Agora Sabe qual que é O pesadelo do MC É suco de abacaxi Que vem da boca pra fora Aê, sem caô. Aê, aê, aê. Primeiro a aldeia não chama ela. Geral compreendeu. Quer fazer unção comigo depois do que? Aí perdeu. Não fica entendendo o bagulho, meu mano. Não compreendeu. Graças a Deus, eu encontrei uma pessoa que chora mais do que eu. Que engraçado, tô na moral. Só que só foi na massa física e não na massa cerebral. É, o LA já saiu, eu tô com a minha tropa. Pelo visto, o Jaden Smith saiu lá da Europa. Mas para, agora eu faço a rima, eu tô sagaz. O You é no futuro, pede ajuda ao seu pai. Aê, o cara não é o Jaden Smith. Mas o golpe que cê toma é pior que o Karate Kid. Cê entendeu? Desse jeito, truta. E você vai perder. Nunca diga nunca. Não é tira e bota casaco, eu sou eficiente. Tira e bota rima boa, batendo na sua mente. Ê, essa aqui é levada até amanhã. Eu li tudo com o Jack, meu talento é o de Chan. Tira e bota o casaco, eu sou MC. Cê tá ligado que eu faço isso daqui. É, não é o Jack Chan. Eu rimo com virtude. Eu sou o Jack Chan, te ensino a ter atitude. Ah não, mas tudo bem. Agora ele é moleque. Ele se orgulha de falar que ele é Jack. Eu faço a rima e causa a minha ira. Tá em dor de guarulhos. Eu tiro o casaco, o casaco cê vira. Não vira a casaca. Não é o Jack Chan, nós não é psicopata. Cê é igual o Jack Chan, cê tá sem dublê. Porque quando eu te matar, é certeza que foi você. Sem se perder. A vida que cê pega, é só fora e matinê. Para, rima então agora, vai que ver. Minha rima então agora, nesse caminho. Porque eu falo agora do gordinho. Que tiro foi esse? Hoje tomou o loro do Jojo Toddynho. Cê falou de Nescau. Só que sua rima que nem um invejo. Ele tá mais patode. Porque hoje a vaca vai pro brejo. Cê entendeu com o que é? Luta. Com esse jeito agora truta, eu já falo pra tu. Você perdeu, cê rima mal. Tá ligado que do rap já chega a fazer? É um cemitério inteiro. Com certeza que eu tô no incentivo. Então hoje eu voltei no Michael Jackson. Com a revolta dos quarto vivo. Só pra você poder aqui te matar. Com certeza sabe que eu tô na fraude. Faço até o passinho te matando no Milwaukee. Esse aqui é o passinho do mano que é o Zulusão. Não é do Michael Jackson, é bailarina do Faltão. Aí fica aqui na missão. Pro Luciano Hulk cê perde no caldeirão. Mas com certeza você tá ligado que agora eu faço freestyle e você é um lixo. Eu tô dançando e ele fala eu não louco o bicho. Cê é louco? Tô com certeza pra mim você é um bosta. Eu não sou bailarina. Que eu te mato com a resposta. Que eu te mato com a resposta. Pra mim cê não rima nada. Você faz dancinha. Eu sou vídeo cacetada. Essa que é a realidade. Aqui cê tá parado. Não sou. Foi pro caixão. Perdeu e foi nocauteado. Nunca meu truto é só pra você poder entender e agora cê se assume. No caso, popó. Sai daqui o Whindersson Nunes. E é isso que eu te digo. Agora é sua conta. Muito obrigado. É nóis que dá. Eu sei que ali eu vou da leste. Na verdade você vai pra puta que pariu. Fogo da sua bunda não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil. Até por meio, mas não deixa eu te falar. Tem que ter 30 bombeiros pra esse fogo apagar. Mas que nada. Aqui já a casa cai. Fogo da minha bunda eu apaguei foi com seu pai. E aí, Linha, quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que é que cê tá falando? Desde que eu vi você ali, você veio mancando. Claro, a gostosa fez todo o trabalho enquanto você só tava na ciririca pra caralho. Eu não tenho culpa se você vai morrer, virgem. Repira a ciririca aqui nessa estagia do que fazer essa sochosa pedida. Aê! Por favor, não me acanham. Eu não quero te pegar, Linha, tu não toma banho. Se cê falar que eu sou pedida de novo, tá louca? Vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca. Como que a volta dói? Não se esqueça que lá no seu estado, você ganhou só me chamando de playboy. Então beleza, mano, olha só o que eu te digo. Tá ligado, mano? Que eu não sou sequela. A minha mãe tá ali, seu arrombado. Vai lá perguntar o quanto foi difícil a trajetória dela. Isso é batalha de rima ou é batalha de gritaria? Wada, 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 Wada. Calma, calma, Tasmania. Tá ligado? Olha só. Eu não tô entendendo, parça. Por isso que eu te provo que sua rima é uma coisa. Ei, ei, ei. Eu sou o Tasmania. O demônio da Tasmania me mandaram sozinho. Toda vez que o Krauk entra em batalha, eu penso. Eu acho que eu vi um flow velhinho. Então, ai, que chato. Menos de menino, é muito pato. Tá falando de luna e túneis. Eu sou o Patonino, já dominei esse lago. É o demônio da Tasmania. Na moral, tanto faz. Porque eu fecho com Jesus. E ele humilha o Satanás. Tá ligado? Olha só. Aqui cê tá perdido. Vai, seu otário. A vizê, cê tá fudido. O cara quer falar de religião. Eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário. Você vai escutar nossa batalha. É quando você rodar o disco das tios, tá ao contrário. Ai! Entendeu? Mano, o tipo de coisa perdeu. Toda vez que o Krauk vai dormir, agora ele reza pro 90. Porque o demônio sou eu. Ele quer ser o diabo. Tá ligado, mano? Então vem se entende. Olha que você é o Akamang. Só que ele gosta de sentar em outro tridente. Tá ligado? Olha só. Não tem breja. Depois da batalha. Na moral, vai pra igreja. Aê. Aê. Dois. Aê. Eu jurei que não aconteceria. Nem essa é outra vida. Um cara aqui falando que passou no meio da batalha. Ele vai parar de reimar, vai começar a falar em língua. Ai, puta que pariu. Tu viu? É o cara meio afudido com o Brasil. Coisa interina se arrombado. Não é sobre religião, isso é a pressão de um fuzil. Se fud... Queima, queimarau! Queima! Ô, mano. Vamo, 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 vamo. Moral não tem demora. Tá ligado que eu faço as rimas na hora. Porque eu sou talento aqui, você não prolifera. Eu meto gol e te chuto, passa lá de espera. Então vem se me entende que a rima é potente. Eu mostro agora igual Firmino, não mostra seus dentes. Porque a rima voa igual uma asa delta Hoje HB20 matar eu mato o Edu Senta Na moral eu entre adrito Nem fui eu que puxei pra arrancar grito Cê tá ligado, cê fala de HB20 Vou te dar o chute na bunda, vai parar lá em Nikit Eu não vou se pau, posso rir de BM Porque quando o calque tá no palco os inimigos temem Eu posso vir fazer O até fazer ele Te mando pro IML com as rimas que merecem o Grammy Me manda pra sala de espera, porque cê é preguês Diferente de você, eu sei esperar minha vez Ixi, completa a rima memo Quer meu mic, cê fazemos o segundo round e rima prepleno Eu quero, muito obrigado Já esperou sua vez, agora é minha vez de te deixar amassado Cê tá ligado, então é isso que eu faço Quando eu tô no palco, é sempre um espetáculo Só que você tá ligado Meu mano, cê vem com as ideias de feto Quem critica e não aceita crítica Por isso que bate o nariz no teto Só que você tá ligado, meu mano Não toma, parça, que eu te deixo, é cego Tá achando que cê não aceita crítica Pera um pouco, tem a baixa, seu ego Mas eu não critiquei, cuidado com o que vai dizer Cê que bate o nariz na virilha do mato ré Tá ligado, tá reloso Que eu te digo, pode ir pra, pode mandar seus ataques E essa hora é do salve E a gente não tá mandando você embora Você é sempre bem-vindo Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui É pro Arlindo Muito obrigado, meu amigo Você merece a terra e também o céu Vou falar logo pra você que depois disso O salve é do Gabriel Vocês podem rir, riam até hoje ou até amanhã O importante é que depois do Gabriel O salve que a gente vai mandar é pro Rian Muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado A satisfação E até a próxima É nóis